Alô, boto do tempo! Chegou! Belira, oh, belira Belira nessa noite de emoção De emoção, tristeza Tendo a presidência da vida Depois a gente se filha Belira, belira Oh, belira Belira nessa noite de emoção De emoção, tristeza Tendo a presidência da vida Depois a gente se filha Belira Foi no pincote de amigos Que surgiu uma nova sensação Uma banda irreverente Que explode em corações Delira, belira Oh, belira Belira nessa noite de emoção De emoção, tristeza Tendo a presidência da vida Depois a gente se filha Belira, belira Oh, belira 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 nessa noite de emoção De emoção, tristeza Tendo a presidência da vida Depois a gente se filha Depois a gente se filha Delira Depois a gente se filha Quando a folia acabar Delira Chega de maracutaia Vamos o país moralizar Vamos o país moralizar Delira Delira Oh, belira Oh, belira 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 nessa noite de emoção De emoção, tristeza Tendo a presidência da vida Depois a gente se filha Depois a gente se filha Belira 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 Oh, belira 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 Nessa noite de emoção De emoção, tristeza Tendo a presidência da vida Depois a gente se filha Belira 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 Oh, belira 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 Nessa noite de emoção De emoção, tristeza Tendo a presidência da vida Depois a gente se filha Belira 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 Oh, belira 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 Nessa noite de emoção De emoção, tristeza Tendo a presidência da vida Depois a gente se filha Belira 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 Oh, belira 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 Belira